Fala comigo pessoal, beleza? Então, muita gente está me perguntando o que está acontecendo Que não está vendo gente com tanta frequência Olha, tem um sisco na câmera Então, o que está acontecendo é o seguinte Eu não comentei com ninguém até o momento, mas Exatamente no dia 22 de setembro, outubro novembro No dia 22 de setembro eu tive um acidente de moto É à toa que vocês não estão vendo nenhum vídeo de moto no canal A minha moto deu todo lost, que seria perca total em português E eu vou explicar em outros vídeos, caso vocês queiram saber Vocês deixam aqui nos comentários O que aconteceu exatamente sobre o meu acidente Mas eu estou vindo aqui mais para explicar para vocês o que está acontecendo Eu estou meio agoniado, eu estou meio afobado Vocês estão vendo aqui o jeito que eu estou falando, o jeito que eu estou respirando Mas, anyway O que está acontecendo na verdade é o seguinte Depois do meu acidente eu tive vários problemas Tanto por conta do acidente, quanto com o hospital Quanto com o dia sem trabalhar Quanto com o que realmente está acontecendo e outras coisas do tipo Mas, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que está acontecendo E é isso aí Vocês devem estar vendo que está meio bagunçada a minha casa E é mais ou menos isso que está acontecendo, o que vocês estão imaginando Eu estou de mudança pessoal É isso que está acontecendo Entendeu? Minhas coisas estão tudo à venda, eu estou em uma correria desgramada Horrível Tudo que vocês imaginarem tem acontecido nesse último mês Desde o acidente quanto mudança Eu estou indo embora para a Califórnia Eu tinha comentado com vocês aqui no canal sobre a Califórnia Olha como é que está, meu quarto escuro Sem cama já, só com colchão Sem armário, sem nada E é assim que eu estou nesses últimos dias Eu estou gravando agora com a mão Esse vídeo está bem improvisado Eu não sei como é que vai ficar a qualidade do áudio Como vai ficar a qualidade da câmera Em relação a ruído ou tremor Eu estou gravando, segurando com a mão Meu braço já está ficando super cansado Não estou conseguindo levantar a câmera Mas é isso que está acontecendo Eu estou finalmente me livrando da neve Depois de muito tempo lidando com ela E é assim que as coisas estão Bagunça, bagunça, bagunça E coisas entrando e saindo Gente, entrando e saindo na minha casa 24 horas Que eu estou passando meu apartamento Para outro morador Então muita gente está vindo olhar Muita gente está comprando coisas Muita gente só vem curiar Então é assim que está O lugar mais iluminado que eu achei Dentro do meu apartamento É dentro do banheiro Vocês podem estar vendo ali Porém Está uma bagunça também Porque as coisas do banheiro também já se foram Eu vou gravar aqui porque fica mais fácil de eu falar Brincadeira Mas o que está acontecendo é exatamente isso pessoal Por isso que ultimamente eu não estou tendo tempo Para gravar vídeos tão bons Quanto eu queria E eu acho que eu estou sem carta de memória Não, carta de memória eu acho que está na câmera Porque não está ali no computador Eu já estava sem monitor há algum tempo Eu já tinha falado para vocês Eu acho sobre em algum vídeo Agora além de ser monitor eu estou sem computador Para editar os vídeos Meu computador está ali no chão Vocês podem estar vendo Conectado na TV Porém Agora como é que eu vou fazer para editar no chão? Outra coisa Eu tenho Pelos meus planos eu estou saindo aqui De Massachusetts No dia 25 E chegando na Califórnia San Francisco No dia 1º Dia 5 Eu estou querendo sair daqui Com um prazo de 15 dias Para chegar lá Para ir passeando Gravando alguns vídeos para vocês Passando pelo estado de Utah E passando pelo estado de Nevada Parando um pouquinho em Las Vegas E mostrando para vocês um pouquinho de lá Esse vídeo está meio Corrido Meio dinâmico Parece que eu estou Meio desesperado para falar Mas é exatamente isso que está acontecendo Por causa que é como eu estou me sentindo agora Meio corrido E é como na verdade eu estou Eu estava terminando de mudar Para o carro de uma mulher que veio comprar alguns móveis Os últimos móveis da minha sala E eu não consigo ficar parado Porque eu estou muito agitado hoje Por conta disso Hoje eu passei o dia na correria Ai meu braço não doente Deixa eu trocar de braço Hoje eu passei o dia na correria Por conta dessa mudança E... E é assim que eu estou Eu cheguei agora a pouco em casa Fui fazer essa mudança E blá 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 Vocês não querem saber disso Ok Mas... Voltando aqui Eu não queria deixar passar esse final de semana sem nenhum vídeo Eu não tive tempo para gravar nada Absolutamente nada Eu vou tentar fazer uma gravação amanhã Se der tempo Para a semana que vem Para o sábado que vem Como vocês estão vendo Eu só tenho vídeo no canal aos sábados Eu fiz uma gravação no... Que dia? Sábado... Não Quarta-feira passada Que eu fui num boliche Mas estava muito lotado Fiquei com muita vergonha de falar Ou fazer qualquer coisa do tipo Então eu acabei não... Como é que se diz? Eu acabei não gravando Eu só gravei a gente jogando Eu não falei nada Não fiz nada Se vocês quiserem Deixem nos comentários Que eu mostro para vocês Complemento com alguma coisa no vídeo E tal Mostrando para vocês um pouco Como é que foi lá no boliche Eu ganhei Perdi um Foi eu e minha esposa A Débora, né? Vocês já conhecem E... É isso aí, pessoal Se você gostou desse vídeo Se você está ansioso Por novos vídeos na Califórnia Se você está agoniado Com eu andando para um lado E para o outro Falando igual um desesperado Deixa o seu gostei Se você não gostou desse vídeo Deixa o seu não gostei Deixa nos comentários O porquê que você não gostou Mas me deixa saber Nos feedbacks Porque é muito importante O seu feedback E eu gostaria de saber Ok? Valeu Obrigado Tchau, tchau Tchau